E agora a gente volta a te atualizar com informações direto da Exposebu, lá em Uberaba. Desta vez, quem nos recebe por aqui é o meu amigo Jorge Zaidan, que vai destacar para a gente mais informações, mais destaques desta edição. Bom dia, Jorge. Seja bem-vindo. Muito bom dia, Adriano, Juliana. Agora são 20 minutos para as 9h no horário de Brasília. Nós estamos, mais uma vez, ao vivo do Parque de Exposições da Exposebu, da BCZ. 85 anos de feira, Feira Internacional das Raças Zebuínas. E aí, na pista, nós temos uma novidade em relação à última participação nossa aqui de Uberaba, com o Daniel de Paula. O Guzerá também entrou na pista de julgamento. Então, nós temos quatro raças zebuínas, neste momento, em avaliação. O Tabapuã, o Sindy, que você vê agora em primeiro plano. Temos também o Nelore. E, por fim, o Guzerá, que começou o seu julgamento. Agora há pouco, né? Pouquinho depois, às 8h30, nós já tivemos os trabalhos de julgamento do Guzerá. Daqui a pouquinho, 9h, tem início a Assembleia Geral da Associação Brasileira dos Criadores de Girleiteiro, a BCZIL, que escolhe a sua nova diretoria para um mandato de três anos. É importante lembrar, quando houve a última eleição, três anos atrás, nós estávamos na cobertura da Expo Zebu, foi eleito o Joaquim, o conhecido Quincão. Mas, depois, houve um problema, a eleição foi para a Justiça e, de lá para cá, nenhum presidente oficialmente acabou ocupando o cargo na ABCGIL. Agora, a situação parece estar bem pacificada, tem apenas um candidato que vai concorrer e tudo indica que ele será o próximo presidente da associação. Eu estou com o diretor da ABCZ, o Eduardo Falcão, que é diretor técnico da área leiteira, ele é produtor de leite também, da Estância Silvânia, Girleiteiro, e vai falar sobre a Assembleia e sobre a escolha do próximo presidente. Muito bom dia. Muito bom dia, Zaidan, muito bom dia aos telespectadores do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Hoje, realmente, é um dia muito importante para a Associação Brasileira dos Criadores de Leiteiro e para a pecuária leiteira, como um todo no Brasil e nos países tropicais, porque nós vamos passar de um período de transição para um período que eu creio muito próspero, já que vamos conseguir, com essa Assembleia Geral Ordinária, que ocorre hoje, a partir das 9 horas, eleger uma nova diretoria na associação e que essa diretoria vai cuidar dos caminhos da associação nos próximos três anos e acredito com muito esmero e muita capacidade das pessoas que estão compondo essa diretoria, que é o Evandro Guimarães, o Paulo Barreira, a Maria Tereza, o João Cruz no Departamento Técnico, na diretoria técnica e o Dilso Cordeiro. Então, são pessoas envolvidas com o Gileiteiro, realmente grandes empresários, pessoas com muita capacidade administrativa e eu acredito que a associação tem um belo caminho a percorrer nesses próximos três anos. E isso já está refletindo, após o edital de convocação da Assembleia e a inscrição dessa chapa única, a gente vê que os próprios criadores já estão mais animados, aqui na exposição já aumentou o número de animais inscritos esse ano, estamos com 300 animais da raça de leiteiro, os leilões já estão com valores mais elevados do que o ano passado, até em 40% a mais de valorização dos animais e o torneio leiteiro com muitas animais, o torneio leiteiro de fazenda também foi um sucesso, ou seja, a raça já tomou um gás diferente do que vinha ocorrendo. Isso é muito importante para a gente, para a BCZ também, como a associação mãe das raças ebuínas e é o que a gente realmente desejava que acontecesse, já que o geleiteiro faz parte importantíssima no processo de seleção genética da agropecuária brasileira tropical para leite. Então, nós estamos muito felizes com esse acontecimento e esperamos que hoje tudo ocorra muito bem, que a diretoria nova seja eleita e que tenha um trabalho profícuo e fantástico nos próximos três anos. Nos últimos três anos, então, desde a eleição passada que aconteceu na Exposebu de 2016, nós estávamos, como sempre, fazendo a cobertura ao vivo aqui do Parque de Exposições Canal do Boi sempre presente nas grandes feiras, na Exposebu não poderia ser diferente. entrevistamos o Quincão, que é o conhecido criador de gir leiteiro do país, depois houve um período em que o presidente não assumiu por questões, enfim, as eleições estavam embargadas na Justiça. Mas o gir, mineiramente, continuou sendo selecionado e trabalhando para a produção, né? Com certeza. Todos os criadores estavam fazendo seus trabalhos e participando dos eventos e tudo, mas a associação é importantíssima no próprio processo evolutivo da raça, com o teste de progene, com as exposições, com o fomento da raça. Então, isso faz com que os criadores agora, com uma nova perspectiva, se reacenda a chama de participar mais, de colaborar mais, de estar mais perto um do outro e fazer com que a coisa realmente caminhe melhor. Eu vou fazer agora a pergunta para o diretor técnico do leite, da ABCZ, e para o selecionador produtor de leite, que é o Eduardo Falcão. Que caminhos o gir leiteiro tem para percorrer os próximos 5, 10 anos? O caminho do gir leiteiro é muito bonito e muito promissor. Nós estamos, através de trabalhos técnicos e de estudos, descobrindo muita coisa no zebul leiteiro, em termos de nutrição humana, diferenciais no leite do zebul. Isso é uma coisa que a gente precisa começar a divulgar e criar um diferencial para o consumidor, para ele procurar e ter acesso a esse produto, especificamente para ter uma alimentação melhor, mais saudável, adequada. E esse modelo de produção a gente vai começar a incentivar aos criadores de zebul leiteiro que façam esse tipo de promoção e de divulgação e de entrega desse produto diretamente ao consumidor. Tanto que nós vamos agora, na sexta-feira, lançar o selo do leite do zebul, que já é nesse sentido de mostrar que existe um diferencial nesse produto. E vamos divulgar vários estudos, vários trabalhos feitos pela Embrapa, por universidades brasileiras, que mostram realmente esse diferencial. E isso eu acho que vai criar um mercado novo para os criadores de zebul leiteiro e que vai poder agregar valor nas suas produções. Vamos lembrar que hoje, linhagens de animais que produzem o leite A2 é aquele leite que pode ser dado para o consumidor que tem intolerância à lactose. Então, a linhagem de animais do leite A2, são várias linhagens que estão sendo pesquisadas e identificadas. No giro leiteiro, como é que estão essas pesquisas? É, só complementando um pouco essa informação que você passou, na verdade o leite A2 é um leite que a diferencial é na proteína, e a lactose é o açúcar do leite. Então, é um leite que tem a proteína beta-caseína A2, que é uma proteína original de todas as fêmeas mamíferas que não sofreu mutação genética e que é prevalente no zebul leiteiro e que não causa alergia nas pessoas que têm alergia à proteína do leite. Já a lactose é um açúcar que tem intolerância à lactose. Mas, com relação à proteína, nós temos no zebul uma alta prevalência da proteína beta-caseína A2, que não causa problemas e pode ser realmente consumida tanto por pessoas alérgicas ao leite, quanto por pessoas que querem uma melhor nutrição, já que a proteína beta-caseína A2 é mais digestível e melhor absorvida pelo organismo humano. Então, são linhagens diferentes. Aquela é produção de leite para quem tem intolerância à lactose e para quem tem alergia no consumo do leite. São duas pesquisas, duas linhagens, duas linhas de pesquisas diferentes. São duas linhas diferentes. A lactose é um açúcar, como eu falei, e ela pode ser facilmente resolvida com a ingestão da enzima que digere esse açúcar, que é a lactase. Isso já existe comprimido, já existe vários leites no mercado, já com essa lactose digerida, é com a simples adição dessa enzima. Já a proteína é genética, é do animal. Então, você tem que selecionar no animal para que ele geneticamente produza o leite com a beta-caseína A2. Então, são coisas distintas e que é bom que a população comece a se inteirar dessas informações para poder escolher aquilo que quer consumir. Pois é, as pesquisas não param. Isso é muito bom, tanto para a carne quanto para a leite também e o zebu se destacando nessa dupla aptidão. Obrigado, Eduardo Falcão, diretor da ABCZ. Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. Legal. Bom, vamos voltar à nossa base com o Adriano Faleiros, a Juliana Casanato, com a sequência agora do Bom Dia, Produtor.